A casa é sua, per saúde, por internecer. Pois é, na estação mais quente do ano, nós precisamos sempre ficar aí atentos aos alimentos e também aos líquidos que nós ingerimos ainda mais quando nós estamos em casa. Ai, que coisa, viu? E aí a gente tem... te pede o controle do nosso cardápio. Não, você tem o controle do seu cardápio, Totó. Essa história de que está em casa, vai comer o que tiver até a parede. Não, senhor, é até mais fácil. Afinal de contas, Totó, tem que aproveitar que a gente está no verão e que o organismo não precisa gastar calorias para conservar a temperatura corporal, já que o clima favorece esse equilíbrio. Verdade. É diferente de épocas do ano em que a temperatura fica mais baixa. A gente quer aquela comidinha mais quente, mais gordurosa, né? Por isso, a atração agora são por essas opções mais refrescantes. E no Ter Saúde de hoje, a gente vai bater um papo com a doutora Helena Nicolielo sobre alimentos orgânicos para o verão. Então, você fica atento, porque a doutora chegou a elencar um top five aqui para a gente. Opa, bom dia! Que é para a gente ficar bem o ano inteiro, não só no verão, viu? Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Agora sim, juntas à distância, já começo perguntando o seguinte. A gente que quer se manter em forma o ano inteiro, né? No verão, principalmente. O corpo fica mais à amostra. Por que fazer a escolha dos alimentos orgânicos? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Tati, bom dia. Totó, eu queria agradecer o convite mais uma vez para estar participando desse programa, que é sempre muito bem informado. E excelente tópico que vocês trouxeram hoje. É muito importante a gente ter essas escolhas mais saudáveis no verão. Porque apesar que a gente não ter dificuldade de manter a temperatura corpórea, a gente desidrata com muita facilidade, né? E além disso, a demanda por vitaminas e por líquidos, ela é um pouquinho maior, né? Principalmente se você está praticando alguma atividade física. Então, o que a gente tenta buscar? A gente tenta buscar alimentos mais naturais, alimentos mais frescos, né? As frutas, e eu vou colocar aqui, enumerar algumas frutas, são excelentes opções. Porque elas têm bastante líquido, são frutas que hidratam, né? A melancia, por exemplo, o melão. Elas têm glicose para te dar energia, para poder praticar aí alguma atividade física. E também ajudam aí você, como são alimentos não com alto teor calórico, elas ajudam você aí a manter a forma. Além das vitaminas e os minerais. Legal. Realmente, né? Nessa época do verão, a gente fica mesmo assim mais suscetível a comer uma salada, por exemplo, do que nas outras épocas do ano, né? Pois é, no frio ninguém tem vontade de fazer um pratinho de alface. Uma fruta, por exemplo, aliás, uma coisa que eu acho muito gostosa é você colocar laranjas na geladeira. E depois, quando você vai chupá-las, é uma delícia. É muito mais gostoso até do que tomar o próprio suco, né? O caminho, mais ou menos, é esse, então, doutora. Exatamente. E você fez uma comparação muito interessante, que a gente, na endocrinologia, principalmente na endocrinologia infantil, a gente orienta as mães, ou mesmo em casa, você comer a fruta com o bagaço, com as fibras, ao invés de fazer o suco, né? Isso porque, quando você ingere a fruta inteira, você tem uma fibra maior, e você tem um índice glicêmico, que é aquela elevação da glicemia, um pouquinho menor. Quando você ingere o suco de fruta, infelizmente, ele tem um teor de glicose, de frutose, na verdade, muito elevado, e você não tem as fibras do bagaço que você acabou desprezando. Então, excelente comparação aí, para esse verão. Uma outra coisa interessante é a gente perceber que, às vezes, desânimo, irritabilidade e sensação de fraqueza, são só por desidratação, né? E coisas, assim, que há uma fruta com bastante líquidos, podem reverter aí essa sensação de mal-estar. Eu acho que eu vivo tendo desidratação, porque olha que sensação de fraqueza que eu tenho ao longo de todo o dia, e falta de alimento, que não é, porque eu como... É, é verdade. A cara é de princesa, mas o prato é de pedreiro. Ô, doutora, agora falando sobre esses alimentos orgânicos, a gente elencou o nosso top 5, e a gente vai compartilhar agora com a nossa audiência, né? Então, quais são esses 5 alimentos orgânicos mais preconizados no verão? Tati, eu fiz a minha lista, mas aí deixo depois para o público aí fazer, mandar para a gente mensagem, para fazer a contribuição. Eu escolhi primeiro 3 frutas que têm bastante vitamina, têm vitamina C, fibra, e têm bastante líquido, mas têm um porém dessas frutas. Elas têm baixas calorias, então isso aí ajuda a gente a manter a forma. O morango, o kiwi, e uma que é um pouquinho mais rara é a pitaia. Se a pitaia é muito difícil de encontrar, eu acho que a acerola aí entra como uma boa opção. Então, são frutas com bastante líquido, bastante vitamina e de baixas calorias. E no quarto e no quinto colocado, eu coloco aí para você, não coloco frutas, mas coloco dois alimentos que a gente não pode esquecer. Pelo alto teor de proteína, que a gente tem que ter na nossa mesa, e o que é o brócolis, é o quarto colocado, que eu sempre coloco que ele tem bastante fibra, ele tem bastante proteína, e a gente não pode negligenciar a proteína dos vegetais, né? E ele é um ótimo colocado aí para compor a nossa mesa. E o quinto colocado, eu coloco a couve, que tem ferro, cálcio, bastante fibra, melhora muito a imunidade, pode colocar no suco, pode colocar na salada ou refogada, e ela ajuda a gente aí a compor a mesa com um ótimo equilíbrio entre nutrientes, proteínas e minerais. Legal, lembrando um programa que existia na televisão brasileira, foi aí o Top 5. Um programa naturno. É, dos melhores alimentos para esse verão. São três frutas e dois legumes, né? Gostoso isso. E o mais interessante, na minha opinião, que um desses legumes, fonte de muita proteína, porque a gente ainda tem aquele estigma de que fonte de proteína é a carne, é a proteína animal. É verdade, é verdade. E nem sempre, né? Aliás, o brócolis, dá para a gente fazer uma macarronada, que a gente sempre faz aí com alho e óleo, né? E acrescentar o brócolis fica sem saber, divino, muito gostoso. Bom, mas a pessoa chegou magra no verão, doutora, e como é que, para não cair aí naquela coisa do efeito sanfona, o que que faz? Boa colocação. Então, se você chegou no verão com peso ideal, ou próximo do peso ideal, ou porque passou por um tratamento médico para emagrecimento, ou porque está firme aí no treino e na alimentação, o que é importante você ver? Você tem que pensar agora, não que acabou o seu tratamento, você tem que pensar agora que você acabou de entrar numa fase chamada de pré-manutenção e manutenção. Lembrando que essas duas fases, principalmente a fase de manutenção, ela dura aí, gente, para sempre. Então, Helena, eu não vou mais fazer acompanhamento médico mensal, ou a cada dois meses, eu não vou mais tomar remédio para emagrecer, caso tenha tido indicação, né, para obesidade, ou eu estou no peso ideal. O que que é importante? Sempre colocar na sua mesa alimentos com muitas vitaminas e minerais, de baixo teor calórico, principalmente ter essa alimentação equilibrada, gente, de segunda a sexta. Então, Helena, mas eu nunca mais vou tomar um sorvete, eu nunca mais vou comer um doce. Sim, pode comer, mas tente de segunda a sexta, de segunda a sábado, ter esse equilíbrio na sua mesa. Então, começar com a salada, legumes, verduras, frutas do lanche, isso vai te ajudar na manutenção. Então, chegou no verão, tá em forma, não pode falar, não, agora eu vou para o abraço, agora eu vou comer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser. Então, é importante essa parte da alimentação e sempre manter uma atividade física. Helena, cansei, estava fazendo, estava correndo na lagoa e agora enjoei, porque cansei, vai fazer um crossfit, vai fazer um funcional, vai andar de bicicleta, mas o corpo, nosso corpo, ele é feito para manter o peso, se ele se mantém ativo. Então, é importante a gente fazer essa manutenção com alimentação e atividade física, isso para sempre. E a Helena, chegou o inverno, então eu não estou comendo mais salada, legumes, vamos pesquisar receita de sopas light, vamos fazer um funcional num lugar mais fechado, vamos jogar tênis, que aqui não chove, que aqui dá para jogar melhor no inverno. Então, esse tipo de coisa, assim, é super importante na manutenção. Outro, só vou colocar mais um detalhe, se você está tendo dificuldade, então, em três meses de manutenção, Helena, tive dificuldade, não estou conseguindo manter, percebi que já ganhei tantos quilos, imediatamente procurar ajuda de um profissional, de um personal, de uma nutricionista, da sua endocrinologista. Então, é importante, caso você chegou no peso ideal, mas em algum momento está perdendo o controle por ansiedade, que é um fator que acaba desequilibrando um pouquinho a gente nessa questão, ou por uma situação difícil que você está vivendo, é importante aí procurar ajuda para voltar naquele equilíbrio da manu do peso. E doutora, fazendo um gancho aí com o que a senhora falou, a dificuldade ou até mesmo o ganho de peso, existem aquilo que a gente chama, a gente não, vocês na medicina, vocês dentro da endocrinologia, de mecanismos fisiológicos que podem estimular o ganho de peso, traduzindo isso para nós meros mortais, o que seria isso e como a gente ficar atento a esses tais mecanismos fisiológicos no nosso corpo? Aqueles gatilhinhos, né? Tati, excelente pergunta. Então, o que a gente sabe hoje é que quando você perde peso, o organismo libera substâncias químicas, mediadores, e acha que você está passando por um processo de privação, de emergência. E aí ele começa a lançar mão de alguns mecanismos para você reganhar aquele peso. Isso acontece principalmente nos primeiros meses, né? E aí vai até um a dois anos após a perda de peso, caso essa perda de peso tenha sido considerável. A gente tem três mecanismos principais. O primeiro, a gente tem uma diminuição do gasto energético basal. Então, Helena, é muito comum eu, às vezes, eu pegar uma paciente depois de três a seis meses fazendo a dieta, eu falo, Helena, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou comendo o mesmo tanto, treinando o mesmo tanto, mas eu não perdi mais peso como anteriormente. Isso porque o organismo faz uma redução do gasto energético basal, que é aquela energia básica que você gastava para dormir, por exemplo, em repouso. Então, se você antes, quando você estava acima do peso, você gastava, antes da dieta, você gastava 600 calorias para dormir, após o emagrecimento, você começa a gastar 400 só calorias para dormir. Aí tem que aumentar a atividade física ou ganho de massa, né? E fazer um reequilíbrio da alimentação. O segundo mecanismo é que você tem mudanças de hormônios intestinais que estimulam a fome e modulam a saciedade. Então, a gente percebe que você fica com um pouquinho mais de fome, depois principalmente de 60 a 90 dias, que foi o tempo do estudo, né? E a sensação de saciedade demora mais para chegar, você sentir que está satisfeito. E o terceiro mecanismo são aqueles impulsos de vontade cerebral de comer, aquele querer comer. Tipo assim, eu não estou com fome, Helena, mas eu estou com vontade de comer tal coisa. Então, isso daí é um sistema cerebral que tenta te proteger dessa privação de alimento, que a gente fala que é o sistema límbico da sensação de recompensa. É um sistema neuronal, que ele também acaba tendo uma modificação aí depois que o paciente perde bastante peso. É complicado, mas eu acho que todo mundo aí consegue lembrar de alguma sensação dessas aí depois de fazer uma dieta muito restritiva. Não, eu estou dentro de todas. Eu me identifiquei aqui com todas. E é verdade, né? Eu acredito que é bem aquela coisa da força de vontade mesmo, de querer. Eu quero fazer isso, porque vai passar por privações, né? Realmente, como a doutora colocou aqui, e o organismo vai reagir. Afinal de contas, são anos e anos acostumados a comer do jeito que quer. Mas assim, eu só queria colocar uma coisa. Por exemplo, a pessoa emagreceu, né? Chegou no corpo, naquela meta. Certo. E daí, aquilo que a doutora falou, estacionou. E começou até a voltar a ter o certo ganho de peso, mas mantendo a dieta, mantendo a mesma rotina de atividade física. Você quer relaxar, né? É porque nisso... Não. Mantendo. É porque é nessa etapa que eu me identifico. Olha a consultoria online, né? Sim. Mas daí, o que é reformular a dieta, intensificar a atividade física que a doutora colocou, mas a própria dieta também tem que ser recalculada, doutora? É isso, então? Ó, uma coisa interessante, Tati. Pra você mudar, pra você sair desse efeito platô, que é o nome que a gente dá pra essa fase, é muito interessante você, pra você mudar o gasto energético basal, você, nesse momento, mudar a composição corporal. Então, nesse momento, quando o paciente emagrece, a gente começa um trabalho para ganho de massa muscular. Isso, lógico, se o paciente tem um treino aí, que favorece a isso. Então, o que a gente trabalha nesse momento? A gente intensifica a carga, a gente intensifica o treino, a musculação tem que ser três a quatro vezes por semana, e aí, quando eu consigo mudar a composição corporal, ela manda no gasto energético basal. E aí, eu diminuo a chance, eu aumento o gasto calórico desse paciente, e diminuo a chance dele reganhar o peso. Então, isso é muito legal, esse trabalho. Na bioimpedância, a gente vê a mudança da curva, aí certinho, é muito bacana.